Música 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 Moreno, me convidou para dançar um chote Beijou o meu cabelo, cheirou a mecanote Fez meu corpo inteiro se averguiar Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu fousei até o dia a clarear Oi, 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 me encanto por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Me tem妳u, me minticham brigar Oi, 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 teu jeito de balança no corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi me canto aí por seu lado Moreno, chega mais pra cá Meu, tenho que me chamegar Oi, 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 oi doji Tendo jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar Amém